Simplesmente a Blue está extremamente gigante, parece pessoal que a Blue vai meio que explodir Isso, a Blue simplesmente explodiu pessoal Pessoal, hoje vocês não vão acreditar no que a gente vai fazer pessoal A gente vai fazer uma trollagem super divertida com a Blue E eu espero que as coisas fiquem super tranquilas pessoal Porque simplesmente a gente vai lá na praia e vamos deixar a Blue 24 horas no sol Isso mesmo que você ouviu, então já sabe meus amigos Deixa muito like aqui embaixo, não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho Porque aqui a gente posta vídeos todos os dias, vamos lá Mas olha pessoal, a Blue só vai ir diretamente pra praia quando a gente fazer algumas tarefinhas lá na casa dela Então vamos lá E bem pessoal, a nossa primeira tarefa por aqui vai ser o seguinte A gente vai precisar pessoal, organizar todos os brinquedos que estão aqui extremamente espalhados pela casa Então vamos preparar isso tudo E depois a gente vai levar a Blue diretamente pra escola Pra ela conseguir estudar super bem E eu espero pessoal que não aconteça nada de errado durante esse nosso belo caminho Porque ó, pode acontecer, a gente não sabe de nada Olha, primeiro de tudo vamos colocar aqui ó Esse helicóptero papagaio aqui do lado Pra que ele fique tranquilinho no chão E agora pessoal, vamos ter que colocar ali também todos esses crocodilos ali dentro desse barco, não é? E bem, é meio complicado pessoal, porque eu lembro muito bem Quando a gente completa de colocar todos, vai simplesmente pular E não é o que a gente quer né? Porque desse jeito vai ficar uma bagunça sem tamanho Então ó, falta um aqui Vamos deixar na mão da Bluey Vamos colocar a Girafinha em outro lugar pra que ela não fique toda espalhada Vamos colocar aqui também ó, pertinho dos lugares dos brinquedos Igual aqui ó, pronto Tudo legal E aqui pessoal, vamos deixar essa máquina aqui Isso aqui é comida, não tem problema Vamos ver outro tipo de brinquedo ó Isso aqui não pode E também, isso aqui também não né? Nem o canguruzinho E também nem isso aqui ó Mas primeiro, vamos derrubar E vamos pegar também essa mega ovelhinha Pessoal, eu tô com a saudade Onde é que foi parar o unicórnio hein? Hum, ia ser muito bom hein pessoal Ele é muito divertido Então agora, vamos levar totalmente esse outro lugar pra cá E bem, conseguimos né pessoal A primeira missão aqui do dia Foi extremamente concluída Ai pessoal, não tô acreditando O que que é isso? Do nada, aconteceu um glitch terrível Ai pessoal, pelo jeito aqui Não quer que a Bluey vai pra escola Ou então, não quer que vá diretamente pra praia Pra ser trollada Pessoal, será que vai acontecer alguma coisa diferente? Eu não sei Mas eu sei que eu tô morrendo de medo aqui Então agora pessoal, depois disso Vamos levar a Bluey diretamente Pro seu primeiro dia de aula E olha só pessoal, já voltamos aqui no nosso querido jogo da Bluey Como vocês podem perceber pessoal A Bluey já tá finalmente na escola E olha só, temos bastante atividades aqui pra fazer Mas primeiro de tudo pessoal, vamos precisar Encontrar o professor Ou então a professora da Bluey Pra ver o que tá acontecendo, não é? Então ok meus amigos Olha só, aqui tem um lugar de brincar Aqui também tem um lugar Mas até agora meus amigos Não tem sinal nenhum de professor por aqui Onde será que eles foram parar? Será que eles sumiram? Ai pessoal, outro glitch de novo Bem no meu rosto Ai meu Deus, parece que não quer que a gente descubra nada Do que anda acontecendo por aqui E eu só sei meus amigos Que isso me deixa tremendo demais E eu não gosto nem um pouquinho disso, certo? Então agora meus amigos Vamos continuar aqui A procura do professor E também da professora E vocês viram pessoal Que tem algumas peças ali faltando? Será que a gente vai precisar arrumar Pra aparecer alguma coisa? Ou será que não? Não sei Vamos ver aqui E ué Não tem ninguém realmente Ué pessoal Isso aqui não tá me cheirando coisas boas Então basicamente Se o professor E a professora da Blue faltou Ela só vai ter que fazer Uma tarefa de boa ação por aqui Por exemplo Completar aqui O que tá fora do lugar Ai o pai Ou a mãe da Blue Vem buscar ela E leva ela diretamente Pra praia Certo? Ok Olha só que a Blue Tá construindo Alguma coisa Muito boa Que eu não faço a mínima ideia Do que é Ok Falta só aqui E aqui de novo Meus amigos Tá criando um castelo Pessoal Caraca Nem eu sabia Que a Blue Tinha tanta coisa divertida Olha A Blue conseguiu Construir Um mega forte Aqui De castelo Bem divertido Né E agora todo mundo Vai poder brincar Ai pessoal Depois que eu falei Isso de brincadeira E diversão Aconteceu Um outro glitch Terrível Mas Ué Por que tá acontecendo Isso toda hora Ai pessoal Eu não tô gostando não Mas ok Calma 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 Que ainda não acabou A gente vai precisar Pessoal Fazer o seguinte Vamos ver aqui Se a gente encontra Mais tarefas Pra gente fazer A gente conseguiu Fazer aqui Uma mega Proteção Né Uma mega barreira Uma fortaleza Aqui Na escola Caso aconteça Alguma coisa ruim A blue A blue Já pode se esconder Ali diretamente E agora pessoal O que será Que a gente vai conseguir Criar aqui Hein Eita Tem bastante peças Olha Será que a gente vai criar Aqui alguma Alguma coisa de diversão Tipo De obstáculos Ou será que vai ser Uma caminha Pra alguém dormir E a gente não tem A mínima ideia Vamos ver aqui Hum Pessoal Tá aqui em cima Também Eu acho que eu acertei Será que é Alguma cabana Alguma coisa do tipo Beleza A gente tá fazendo Tudo isso aqui Vai criar Basicamente pessoal Uma cabaninha Olha só Que divertido Que a gente acabou De conseguir Pessoal Muito legal Mais uma construção Da blue Aqui pra sala de aula Que deu super certo Ai pessoal De novo Outro glitch Meu Deus Toda hora Tá acontecendo glitch E eu não gosto Chega Chega pessoal Vamos ver se não tem Outra tarefa E não tem pessoal Eu acho que agora Deu super certo A blue Já fez a sua tarefa Na escola E agora tá na hora Da blue Ir pra praia Vamos lá E olha só pessoal Todo mundo Veio aqui pra praia Inclusive a nossa Querida e amiga Bingo Vamos ver aqui O que a gente vai Conseguir fazer Primeiro de tudo Pessoal Tá muito calor Realmente E a blue Vai ficar aqui Um tempinho No sol Não é pessoal Então primeiro de tudo A gente vai precisar Colocar aqui elas Em alguns lugares Bem estratégicos Como por exemplo Que tal Esse lugar aqui Hum Não sei Eu não sei se a blue Gostou muito Desse lugarzinho Aqui não E pessoal Eu não sei Mas eu espero Que ela tenha gostado Bastante Mas olha pessoal Uma coisa que a gente Pode fazer Primeiro de tudo É a gente tirar Aqui totalmente Essa areia Certo Vamos colocar aqui Vamos colocar A primeira cadeira aqui A segunda aqui E a última Aqui do lado Não é Vamos deixar também Pessoal Essa gaivota Aqui pertinho Da gente Certo Então Vai sentar A nossa querida E amiga Blue No meio Ela vai ficar Aqui E as nossas Outras visitas Vão ficar aqui Perto Também Certo Vamos lá Buscar totalmente Esses nossos Novos amigos Ai pessoal Outro glitch De novo Parece que não Quer que a gente Busque ninguém Pessoal Ah E tem uma coisa Muito importante Mas bota Importante nisso Pessoal Que é o seguinte A gente vai precisar Pessoal Passar Protetor solar Aqui Em todo mundo Porque ó Ninguém é de ferro E ninguém sabe Como é que vai ficar Nesse calor aqui Não é E também até Um sorvetinho Muito saboroso Porém pessoal A Blue Não vai poder Tomar sorvete Nenhum Porque ela vai ser Mega trollada Então agora pessoal Vamos tentar encontrar Aqui ó Em algum lugar Alguns repelentes Pra gente Acabei de encontrar Aqui Vamos passar Um pouquinho Aqui Nesse personagem E agora Nabim um pouco E agora pessoal Vamos passar aqui Um pouco Na Blue Ai pessoal Do nada Aconteceu um glitch Que a gente Não conseguiu Colocar Porque simplesmente Meus amigos Esse repelente Aqui Meio que acabou Pessoal Acabou Completamente Isso aqui Me deixa Extremamente assustado Depois do glitch Certo? Então Ok meus amigos E agora O que a gente pode Fazer por aqui Tal A gente esperar Um tempinho Metade do tempo Pra ver o que acontece Daqui a pouco Eu volto Ok pessoal Acabamos de voltar Aqui Como vocês podem Perceber A cara da Blue Não está Nem um pouco Boa Aparentemente Pessoal Ela ficou Com muita Sede E também Um cansaço Muito grande Provavelmente Meus amigos Por causa Do sol Então pessoal Já que isso Aconteceu Por aqui Vamos fazer Uma boa ação Vamos comprar Lá Sorvetes Pra todo mundo Pra Bingo Pra Blue E pra esse outro personagem Aqui do lado Que eu não estou desconfiando Nem um pouquinho Então agora Vamos pegar pessoal E vamos chegar Diretamente Até essa parte E vamos Preparar aqui Um mega sorvete Que tal? Eu não sei se a gente vai conseguir Criar um aqui Ah vai sim Vamos criar Esse sorvete aqui Pega um pouquinho Ai não pega pessoal Vamos fazer aqui Esse primeiro Que vai ser o sorvete Daquele outro personagem Novo Que apareceu Por aqui Então vamos colocar Aqui também Aqui vamos pegar Um pouquinho de creme Pega Ai meu Deus Tá difícil pessoal Parece que ninguém Quer ajudar As nossas queridas amigas Aqui com um pouquinho De sorvete Tá muito complicado Mas ok Conseguimos Depois de muito tempo E pessoal Como eu disse Esse primeiro sorvete aqui É o sorvete Da nossa querida Amiga Bingo Então pode comer Aqui ó Caraca pessoal A Bingo Devorou completamente Todo o nosso querido sorvete Não é E agora Pra aquele outro personagenzinho Vamos colocar Esse tipo de sorvete Que é um sorvete Basicamente De embalagens Super boas E bem divertidas Vamos levar diretamente Pra ele Não é E pessoal Só vai faltar agora O sorvete Da nossa querida Amiga Blue Que me parece Que tá um pouquinho Mais tranquila Não é Então Vamos preparar aqui Mais um pouco Não é Eu espero pessoal Quando a gente Chegue lá Ela já esteja Um pouco mais Com sede Ou então Bem cansada Pra ela conseguir comer Um pouquinho aqui De sorvete Que vai fazer Super bem Pra ela Então vamos pegar Aqui mais um pouco Vamos ver Ai pessoal Tá difícil hein De conseguir Alguma coisa Por aqui Beleza E a nossa querida Amiga Blue Vai comer aqui Esse mega sorvete Aqui de limão Super saboroso Ai pessoal Outro glitch Ai não acredito Simplesmente o sorvete Da Blue Caiu Ai pessoal Isso aqui Não tá legal não Eu quero saber Como é que vai Tá a Blue Quando a gente Chegar lá Caraca pessoal Não tô acreditando A Blue Ficou extremamente Gigantesca Ué Pessoal Será que a Blue Ficou doente Por causa dessa trollagem Ai eu tô todo maluco Eu não tô gostando Ai do nada Aconteceu esse glitch Extremamente esquisito Pessoal Parece que a gente Tá sendo observado Por aqui Isso aqui Não é nem um pouco legal Nem um pouquinho divertido Pra mim também Né pessoal Eu não gostei Na dica de nada Bem pessoal A gente pode fazer uma coisinha Só que eu não sei Se vai prestar A gente pode voltar lá pra casa Pra ver o que tá acontecendo Pra ver se a gente consegue Salvar a Blue Lá no chuveiro Mas pra isso A gente tem que torcer Que tem água na casa Né Vamos lá ver E olha só pessoal Já estamos aqui de volta E vamos ver né pessoal A gente precisa Que tem água por aqui Pra gente conseguir salvar A nossa querida amiga Blue Vamos ver aqui pessoal Ai meu Deus Eu não consigo ligar aqui Simplesmente a torneira Pra Blue tomar um banho Calma Vamos entrar calma nessa hora Vamos tentar ligar aqui o chuveiro Vai Força Eu tô tentando pessoal Ai meu Deus Aconteceu outro glitch Pessoal Não vai ter como Não vai ter como De nenhum jeito possível Então depois dessa pessoal Vamos ver Agora Como é que a Blue vai tá Porque eu já tô Morrendo de medo Hum Não tô gostando não Caraca pessoal Eu não tô acreditando No que eu tô vendo aqui Com os meus próprios olhos Meus amigos Simplesmente a Blue está Extremamente gigante Parece pessoal Que a Blue vai meio que explodir Ai pessoal Eu não tô preparado Nem um pouquinho Pra isso No que eu estou vendo agora Porém calma Calma Muita calma nessa hora Que a gente vai conseguir Resolver essa situação Não é Ai meu Deus Pessoal Tá muito difícil Meu Deus do céu Pessoal Ai outro glitch Que que é isso A Blue simplesmente explodiu Pessoal Empresa de ajuda A gente precisa pessoal Encontrar alguma pessoa Pra ajudar a gente aqui Ai pessoal Mas a gente só vai conseguir Se acontecer uma coisinha Mentira Mentira pessoal O que aconteceu Ai meu Deus do céu O tubarão apareceu E atacou ela de vez Pessoal Caraca Isso aqui Hoje pessoal Eu tô pensando Em fazer uma mega trollagem Com a Blue Que tá aqui do lado Bem pessoal A gente vai fazer Uma trollagem lá na praia Super divertida Eu só espero Que as coisas Não saem do controle Não é Porque vocês sabem Que esse jogo da Blue É bem esquisito Às vezes ó Não gosto nem um pouquinho Disso não hein Mas ok Vamos ver aqui Vamos fazer todos Os preparativos Pra que a Blue Tem um dia super divertido Na praia E também Uma mega trollagem lá Já sabe Deixa o seu like Se inscreva E ativa o sininho Pra você descobrir O que vai acontecer Vamos lá E olha só meus amigos Acabamos de entrar Aqui na sala Tá uma mega bagunça Caramba E tá todo mundo aqui Tá a Blue e a Bingo A mãe da Blue e da Bingo Só não tá o pai dela Que é o garotão Então tudo certo Vamos ficar tranquilos Porque a primeira coisa Que eles pediram Pra Blue e pra Bingo Fazer É simplesmente Colocar aqui Todos esses jacarés Lá no nosso querido Pula Pirata Então vamos colocar aqui E tá faltando Pessoal Agora apenas dois Aqui Encontramos mais um Ok né Mas olha Aonde será que foi parar Esse outro pessoal Porque eu não sei A gente acabou de procurar Desse lado Procuramos o outro E não achamos nada Hum Me parece que tem gente Escondendo alguma coisa Aqui da gente Isso aqui Não é nem um pouco bom Olha Se tiver alguém aqui Pregando peças na gente Eu não tô gostando Língua pra você Não gostei não Ai pessoal Só foi eu falar isso Que aconteceu Um glitch Assustador Que fazia muito tempo Que não aparecia aqui Nessas nossas aventuras Não é E bem Ok Será que tem alguma coisa A ver com a porta secreta Que tinha aqui Mas me parece que essa porta secreta Não tá abrindo hoje Ok Muita calma nessa hora Pessoal Já que a gente não tá conseguindo Encontrar nada do tipo A gente vai ter que fazer Outras coisas no momento Não é Porque não são culpa das meninas Agora Vamos lá Preparar os lanches Todo mundo tem o que comer na praia Porque se as duas ficarem com fome Meu Deus do céu Pessoal Não vai ser nem um pouco bom Porque elas vão ficar Super mal humoradas Então vamos lá E olha só pessoal Acabamos de chegar na cozinha E vamos preparar aqui Os melhores lanches Pra levar lá pra praia Apenas coisas bem saudáveis Como por exemplo pessoal A nossa querida salada de fruta E também alguns sanduíches De legumes Com algumas coisinhas Pra comer super bem Pessoal Eu acho que não existe Sanduíche de legumes E olha Ou então a Blu acabou de inventar isso Não é Porque foi isso que ela me falou Então ok Vamos ver aqui pessoal Se a gente vai conseguir fazer O tal sanduíche de legumes A Bingo aqui já pegou Simplesmente um pão E vai colocar aqui Um alface E eita E não é que ela conseguiu Pessoal Ela acabou de fazer Um sanduíche Usando apenas verduras Ok Não é Já que ela tá falando Que consegue É a nova especialidade Da Bingo Então já que ela tá fazendo isso Eu espero que não aconteça Nada de ruim aqui Que fique tudo bem Olha Ela fez também Outro tipo de sanduíche Que a gente já tem dois Ok Pelo menos a gente já tem aqui Algum tipo de comida Mais tranquila E agora meus amigos Vamos ver O que a gente vai encontrar aqui Misturando frutas Com outras frutas Não é Calma Muita calma Nessa hora E se a gente juntar os dois Ah Dá uma tortinha Mas não é isso Que a gente quer no momento Onde é que a gente encontra Pessoal Pratos Olha Beleza E dessa vez pessoal Quem vai fazer O nosso querido prato Mega saudável Vai ser a nossa amiga Ok Vamos ver Que ela vai fazer Uma mega saladinha De frutas Super saborosa E perfeita Para a praia Agora pessoal O que a gente conseguiu Fazer isso Eu acho que tá tudo Tranquilo Não é Eu acho que a gente conseguiu Fazer muitas coisas Interessantes Ai pessoal Do nada aconteceu Um glitch Ah Pessoal Vocês viram Me parece que passou Aqui um fantasma Pessoal Não sei o que tá acontecendo Eu só sei que Ai eu tô com muito medo Do nada as coisas Ficaram meio esquisitas E vocês perceberam Que ficou meio escuro Ai meu Deus do céu Ó Vou fechar meus olhos Eu espero que volte Pra iluminação normal Ó Fechei Ai 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 Voltou Nossa Ok Então eu espero que continue bem Porque agora A família da bingo inteira Vai pegar o carro E vai ir direto Pra praia Vamos ver o que vai acontecer lá E bem pessoal Vamos ver aqui Como é que vai estar A estrada Pra nossa querida E amável família A gente tem que tomar cuidado Pessoal Pra não acertar Os amigos da Bluey Bem chegamos E passamos E passamos pra próxima parte E olha Caraca pessoal Parece que ninguém Quer deixar Que a gente chegue Logo na praia Porque meus amigos Eu nunca vi Tanta gente Assim na rua Ai pessoal Tá começando A ficar difícil Tá aparecendo Diversos glitzes Mega malvados Aqui Pra atrapalhar A gente Pessoal Ai meu Deus Aconteceu de novo A gente não pode Desistir Chegar na praia E olha só pessoal Parece que toda hora Aumenta Alguém tentando Atrapalhar Eu nem sei se são Os amigos da Bluey Mesmo Ou são clones Malvados Por achar Ai meu Deus Aconteceu outro glitz A gente vai ter que voltar De novo E olha pessoal Pelo menos agora A gente tá super perto De chegar na praia A gente só não pode Desistir Ou então Bater um carro Por aqui Ai aconteceu outro glitz Pessoal Desse jeito Vai ser difícil Mas conseguimos E olha só pessoal Só acabamos de chegar aqui Simplesmente na praia Como vocês podem perceber Tá tudo bem Porém meus amigos A gente vai precisar Fazer aqui Algumas outras coisas Pra que a gente Não se fere A primeira coisa De todos meus amigos É a gente preparar aqui Algumas casquinhas De sorvete Super maravilhosas Pras nossas queridas amigas Não é? Mas bem Onde será que elas foram parar? Será que elas foram no banheiro? E olha pessoal Elas apareceram aqui Junto com o garotão Então tem um jeito aqui Pessoal O garotão que vai preparar Aqui 100% O nosso querido sorvete Das duas Pelo jeito aqui A Bingo Vai querer Um sorvete De três andares Super maravilhoso Cadê? Cadê? Vou colocar mais um pouquinho Pronto Perfeito pessoal Vamos colocar aqui E meus amigos Que que é isso? A Bingo Devorou aqui O sorvete Muito fácil De verdade Pessoal Meus amigos Eu nem tava imaginando isso Já nossa querida e amiga Bluey Vai querer Um pouquinho diferente Não é? Então vamos preparar aqui Esse mega sorvete Ela quer um pouquinho diferente Ela quer aqui Uma mistura de todos Com o de limão E também um pouquinho De chocolate Ótimo E pelo jeito pessoal Esse sorvete aqui Tá perfeito E bem ó Vocês viram Ela tá muito afim de comer E esse também me deu Muita água na boca Mas bem O que será que vai acontecer Por aqui? Ai meu Deus pessoal Aconteceu um glitch Ainda bem que a Bluey Não derrubou aqui Caraca pessoal Eu tô pensando Que tem alguma coisa aqui Que não tá deixando A gente ficar super bem Ai meu Deus Tá bom Agora a nossa querida amiga Bluey Vai comer o sorvetinho dela Ai meu Deus pessoal Aconteceu outro glitch De novo Caraca Aconteceu dois glitchs diferentes E o sorvete da Bluey Caiu no chão Ai que peninha pessoal Eu não gostei nem um pouquinho disso Pessoal Caramba Ok Agora depois dessa Eu acho que é bom Todo mundo ir lá pro mar Pra ver o que vai acontecer Não é Ai tadinha da Bluey E olha só pessoal Já estamos aqui de volta na praia E tá todo mundo feliz Ó a mãe da Bingo tá ali A nossa querida Bluey E também o garotão Bem pessoal Agora eu vou explicar pra vocês Como é que vai funcionar Essa trollagem Não é Porque eu espero que a Bluey Não escute É um segredo nosso Então Pra gente explicar isso aqui Vamos vir aqui pra longe Pessoal Muita calma nessa hora A gente vai deixar a Bluey Dentro da água Durante um tempinho Beleza Vamos ver aqui O que é que vai acontecer E bem meus amigos Eu espero que não aconteça Nada de errado Que a gente consiga fazer Essa trollagem Da melhor forma possível Mas bem Como esse jogo é maluco Pessoal A gente já pode esperar De tudo E também porque é Três horas da manhã Não é Ai meu Deus do céu Aconteceu de novo Um glitch assustador E eu não gosto Quando isso acontece Porque tem chance De acontecer Coisas muito horríveis Pessoal Horríveis demais E olha só pessoal Agora vamos começar Isso Pode comer o seu querido Picolé Bluey A gente vai fazer o seguinte A gente vai começar A colocar aqui O garotão Pra descansar aqui Dentro da nossa Querida barraca Que a gente preparou Pessoalmente Pra família E a nossa querida amiga Bingo Vai ficar brincando aqui Num castelo de areia Um garotão Basicamente Observando ela Isso aí E agora pessoal Vamos fazer o seguinte Vamos deixar o garotão Aqui sentados Na nossa querida Cadeira de praia Vai sentar aí garotão Beleza Pronto Agora sim tá legal E a nossa querida amiga Mãe da Bluey Vai ficar um pouco Mais perto Aqui da praia Ela vai ficar Já quase dentro da água Não é que tal Então eu acredito Que ela vai ficar Aqui em cima Da prancha de surf Muito bonito E bem pessoal A nossa trollagem Consiste no seguinte A gente vai precisar Pegar aqui A nossa querida E a amiga Bluey E deixar ela dentro Aqui ó Beleza E agora a gente tem que Colocar ela bem longe Da mãe dela Tipo bem aqui Hã? Pera aí pessoal O que aconteceu? Por que que a gente Não conseguiu Deixar ela Bem ali Naquele lugar? Basicamente ela foi Teletransportada Pra outro lugar Bem diferente Isso aqui Isso aqui não era Bingo é muito boa De verdade De verdade no surf Eu nem sabia que ela ia conseguir Surfar Durante muito tempo Mas eu espero que ela consiga Certo? Olha só Tá todo mundo aqui E menos a nossa querida Amiga Bluey Então vamos tentar Colocar ela aqui Com essa cadeirinha Aqui embaixo E hã? Por que que ela tá Indo embora toda vez Pessoal? Como se fosse um passe De mágica Ela é teletransportada Pra outro lugar Pessoal Eu tô sentindo Que essa trollagem aqui Não vai ser Nem um pouco boa Pessoal Não vai ser mesmo Ai de novo Então já sei A única Ué Eita Ela foi pra muito longe Agora pessoal Então tá A última vez Que eu vou tentar aqui Eu espero que não aconteça Nada de errado Vou colocar bem aqui Ai pessoal Aconteceu outro glitch Super esquisito Que eu não gosto Nem um pouco Quando isso acontece Não é? E olha Onde é que ela foi parar Pessoal Aqui ó Beleza Então já que a gente Não vai conseguir Deixar ela aqui Vamos deixar ela Nesse mesmo lugarzinho Não é? Olha só Ela tá aqui Tá se divertindo Super bem aqui na água E eu espero Que fique super bem E não aconteça Nada de ruim Com a nossa querida amiga Que é super divertida Não é? E agora pessoal A nossa principal trollagem A gente vai deixar ela aqui Durante um bom tempo Hein? Então vamos poder assistir E jogar outros jogos Vamos lá E olha só pessoal Finalmente voltamos aqui Meus amigos A gente tá super bem Fui brincar lá fora Fui comer um pouquinho De comida Apareceu um tubarão Calma 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 Muita calma nessa hora E vamos ver o que a gente Pode tá fazendo por aqui Pra salvar ela Hein? E pessoal Do nada Meu Deus do céu O que tá acontecendo? A burro também caiu na água Isso aqui só comprova Que a gente tá super ferrado Que a gente não sabe ainda O que vai acontecer Pessoal Aonde será que o tubarão foi? Porque ele também sumiu Ai meus amigos Assim as coisas vão ficar Super complicadas pra gente E eu não tô gostando disso Nem um pouquinho Ok Calma Muita calma nessa hora Pessoal O que será que vai acontecer aqui? Caraca pessoal Aconteceu aqui O glitch super assustador Mentira Mentira pessoal O que aconteceu? Parece que o tubarão Atacou a nossa querida Amiga Bluey Isso aqui me deixa Muito assustado E eu não tô gostando Nem um pouquinho Pessoal Salva vidas Cadê você? Eu vou chamar pra cá Ou pra lá? Ai meu Deus Eu não sei Eu não tô encontrando nada E pessoal Sabe o que tá esquisito? Pais da Bluey e da Bingo Estão simplesmente ali Observando Sem fazer nada Nada mesmo Isso aqui é muito ruim Pessoal Muito ruim mesmo Ai meu Deus Pessoal A gente precisa Urgente de ajuda Ai pessoal Tô com um pressentimento Muito ruim Que vai acontecer Uma coisa terrível Aqui com a Bluey Mas eu espero Que não aconteça Ai meu Deus O seu tubarão apareceu E atacou ela de vez Pessoal Caraca Isso aqui Só comprova Que a gente tá correndo Muito perigo A gente precisa Sair correndo daqui O mais rápido possível Senão A próxima vítima Vai ser a gente Ou então a Bingo Não é? Ai meu Deus Pessoal A gente não pode Ficar esperando Acontecer Coisas terríveis Desse tipo Logo agora Não é pessoal? Ah Caraca pessoal Não acredito A nossa querida amiga Bingo Também foi levada Ai meu Deus Pessoal Que coisa terrível E eu não tava imaginando Que acontecia Alguma coisa desse tipo Hein Ai pessoal A gente precisa de ajuda A gente precisa de ajuda Logo E pessoal Ai pessoal O problema é que Totalmente deserta Aqui a praia Isso aqui não é um sinal positivo Não hein Ai meu Deus A gente precisa muito De ajuda de verdade E eu espero pessoal Que a gente encontre Alguém que ajude A achar a Bingo E a Bluey Porque ficou muito Terrível a praia E não tá nem um pouco segura Com esse tubarão gigante Por aqui Caraca pessoal Por que que ele deu Essa cambalhota Desse jeito Meus amigos Por que hein Ai 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 Caraca pessoal Ele tá andando Pro lado da Bluey E simplesmente Ele tá mostrando A carona feia dele Ai caraca Por que Meu Deus do céu O Pocoyo Segurou E atacou Completamente A Bluey Hoje pessoal Aconteceu uma coisa Super assustadora O Pocoyo Vai invadir o jogo Da Bluey As 3 horas Da madrugada Então vamos nessa pessoal Deixa muito like Aqui embaixo Não se esqueça De se inscrever E de ativar o sininho Que aqui a gente posta Vídeos todos os dias E eles são bem legais E vamos nessa agora Que tá super divertido E olha só pessoal Como eu falei pra vocês A gente tá aqui Simplesmente Com o Pocoyo A gente vai ter que Ver um pouquinho Aqui nele Se tá tudo legal Se ele tá bem Porque ele vai visitar A casa da Bluey Hoje Não é pessoal Então já sabe As coisas vão ser Bem assustadoras Ou podem ser Bem legais Então primeiro de tudo Vamos fazer aqui Algumas brincadeiras Com o nosso amigo Pocoyo Pra ver se ele Continua normal Ou se ele continua Todo malucão Como sempre Eu espero pessoal Que o Pocoyo Fique divertido Fique legal E mega feliz Do jeito que ele tá E bem Vamos ver pessoal Se acontecem Algumas coisas Primeiro de tudo Vamos tentar pessoal Irritar bastante O Pocoyo aqui Mas parece Que meio que Não tá adiantando A gente tá tentando Irritar ele aqui Mas tá tudo tranquilo Pessoal Ainda bem né Ainda bem que tá Tudo tranquilo Super de boa E super maravilhoso Mas agora Como ele vai ter Que fazer uma visita Pra Bluey Eu não sei Se ele vai querer Levar alguns presentes Ou alguma coisa Do tipo Eu acho O chuto Que não Meus amigos Mas ok Eu acho Que tá tudo bem Aqui no aplicativo Do Talkin Pocoyo Número 1 Agora pessoal Pra ele chegar lá Na casa da Bluey 100% perfeita E conhecer Todas as coisas Que tem lá Vamos fazer Algumas coisinhas No Talkin Pocoyo 2 E bem pessoal Agora a gente vai Ter que entrar Aqui simplesmente No Talkin Pocoyo 2 Vamos colocar aqui Qualquer data De nascimento Que não tem problema Nenhum E vamos ver O que a gente Vai encontrar E olha pessoal Já dá pra perceber Que o jogo Anda meio travando Coisa que não é Muito comum De se acontecer Né meus amigos Toda vez Ai 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 Eu não sei Eu não sei No que eu posso Acreditar aqui No momento Mas agora pessoal Vamos receber aqui As nossas coisas Boa Conseguimos isso E olha pessoal Faz bastante E olha pessoal Faz bastante tempo Que eu não entro Aqui no Talkin Pocoyo 2 Por isso Que o Pocoyo Está meio largado Desse jeito aqui Né Mas vamos dar aqui Bastante comida Pro nosso querido amigo Pocoyo Pra ele ficar Super bem Perfeito Olha isso Pode comer E agora sim Ele ficou Super bem Super ótimo E agora Vamos ter que levar Ele lá no banheiro E bom pessoal Depois que a gente Chegou aqui no banheiro Vamos explicar aqui Que está na hora Do Pocoyo Tomar um belo banho Já que ele está Super sujo Meus amigos Provavelmente aqui A gente deu Uma evoluída básica Mas não tem nada De mais no momento Vamos só aqui Dar um banho nele Porque olha Minha nossa Dá pra sentir daqui O fedor do Pocoyo Que não toma banho Acho que faz Uma semana Meus amigos Faz bastante tempo Então vamos tirar Toda essa espuma Que está no nosso Querido amigo Pocoyo Vamos tirar aqui Que vai dar tudo certo Olha isso Vamos lá Boa pessoal Agora sim Ficou super perfeito Vamos clicar aqui E agora vamos fazer Algumas diversões Pro nosso amigo Ficar felizinho Agora pessoal Que a gente está aqui Na parte de diversões Do Pocoyo Vamos ter que levar ele Pro outro lado Bem A gente pode fazer aqui Pessoal Várias coisas Super iradas Primeira coisa de tudo Vamos pegar aqui O Pocoyo E vamos fazer ele Brincar de Cama elástica Isso aí Pode brincar Meu amigo Pocoyo Que assim a gente vai Evoluindo De pouquinho em pouquinho Porque a gente precisa Deixar você aqui 100% perfeito Antes da gente ir Pra casa da Blue Então vamos lá A gente está conseguindo fazer E bem pessoal Como eu sempre digo Pra vocês A minha meta Não é Completar 100% De tudo aqui A gente vai deixar Pessoal Pelo menos aqui Passando da boca Pra fazer a metade Da felicidade dele Mas o legal pessoal É que pelo menos Aqui Está mega funcionando Então não vai ser legal Nem um pouco divertido Se o Pocoyo Chegar lá Todo mal humorado Na casa da Blue Meus amigos Então está ok Deu super certo E agora pessoal Vamos lá No aplicativo da Blue No jogo da Blue Pra ver o que a gente encontra E bem pessoal Já estamos aqui de volta No jogo da Blue E vamos ver Onde que vai ser O lugar Onde o nosso querido amigo Pocoyo Vai aparecer Pela primeira vez Aqui no vídeo Ok pessoal Como vai ser Uma visita Super normal E eu espero Que continue Do jeito que está A gente vai ter Que dar uma olhada Aqui Na entrada Da casa da Blue Que todo mundo Conhece Que é aqui Mas pra isso pessoal Vamos colocar aqui Algumas coisinhas As básicas Aqui no jogo Vamos deixar aqui pessoal Quase que super completo Aqui O Pula Pirata Que a gente tem Aqui no jogo E bem É bem fácil A gente encontrar As peças Já que ela fica Espalhadas aqui Pelo chão Da sala Então vamos lá Vamos pegar essa Agora vai faltar Acho que mais duas Só né Isso aí Vai faltar só Mais duas peças Que agora ferrou Porque eu não consigo Achar outra Ai meu Deus do céu Onde será que deve estar Essa última peça Que falta meus amigos Opa Tava aqui E eu não tinha nem visto Ok Então me parece pessoal Que aqui está tudo bem Opa pessoal O Pocoyo Finalmente conseguiu Chegar aqui Na casa da Blue E também achamos Aqui a última peça Do Pula Pirata Que falta Como vocês podem perceber O Pocoyo Está lá do lado de fora E como ele está aqui pessoal Vamos tentar mudar Aqui um pouquinho O desenho Que está aqui na porta Vamos colocar um desenho Um pouco mais bonito Então pode entrar Pocoyo Pode entrar sim Que você vai ser Super bem recebido Então ele tentou entrar Pessoal Vamos deixar a Blue Aqui Vamos colocar a pecinha E bem pessoal Como o Pocoyo Agora está do lado Da Blue E está tudo certo A gente vai poder Brincar aqui De Pula Pirata Então está bem Vamos colocar aqui Essa última peça Que falta aí Boa pessoal Conseguimos Fazer aqui Essa brincadeira Que eu gosto Bastante E bem Agora pessoal O Pocoyo Meio que deu Uma sumida Onde será Que o Pocoyo Foi parar Meus amigos Eu ainda não sei Eu ainda não sei E eu estou Morrendo de medo E eu não sei Muito bem O que vai acontecer Por aqui Né pessoal Será mesmo Que o Pocoyo Vai aparecer Mais vezes No lugar Vai continuar Do jeito Que está Eu ainda não sei Muito bem Então pessoal Como o Pocoyo Saiu do nada Pode ser Que ele tenha ido Para o banheiro No andar Lá de cima Vamos ver pessoal Será que ele foi Fazer isso mesmo Caraca pessoal Que que é isso Que eu falei Para vocês Perto da escada A gente acabou De ver Essa poça Super assustadora Meus amigos Que coisa Mais sem graça E mega assustadora Ai 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 Pessoal Isso aqui Só comprova Para a gente Que as coisas Que não estão Muito boas E nem muito legais Então a gente tem Que ficar pessoal Super de olho Ficar observando Mais ainda Porque me parece Que a versão Assustadora Do Pocoyo Apareceu por aqui Pessoal Então não é nada Super legal Que a gente está vendo Então vamos ver pessoal Vamos ir aqui Para outro lugar Da casa Para ver o que a gente Encontra de mais Novidade E bem pessoal Olha só A gente já está aqui De novamente No nosso querido Quarto da Blue E bem Analisando aqui Pessoal Pelo jeito Dentro do quarto Dela anda Tudo normal A não ser Que aconteça As coisas Meio esquisitas Por aqui Mas bem Foi muito esquisito Mesmo O Pocoyo Ter sumido Do nada E depois Ter acontecido Aquelas coisas Que a gente viu E eu não sei muito bem Se vai acontecer mais Se não vai Eu só sei que as coisas aqui Andam meio esquisitas Não é? E bem Eu não sei se a gente está lidando Com a versão malvada dele Uma versão Só um pouquinho Diferente Das versões Que a gente conhece Que já atacou Diversas vezes Personagens Que a gente curte Bastante Mas bem Até o momento Pessoal A gente só tem suspeitos A gente não pode ainda Criar Tempestade Nisso No momento Está tranquilo A não ser que do nada Ele apareça Só na volta Como se ele fosse Um fantasma Né? Meu Deus do céu Por que eu fui falar isso? Pessoal Realmente aconteceu Essa coisa Ele foi e voltou Foi e voltou Como se ele fosse Um fantasma Super assustador E eu não gosto Nem um pouquinho Disso Meus amigos Isso aqui Me deixa Morrendo de medo Pessoal E agora Depois que a gente Está vendo isso Caraca Isso aqui Só comprova Para a gente Pessoal Que as coisas Andam pior Cada vez mais E agora Depois dessas coisas Que eu acabei De falar para vocês Eu acho que é uma Boa ideia Pessoal A gente lavar o rosto Né? Para dar uma acordada Vamos lá no banheiro E bem pessoal Chegamos finalmente Aqui no banheiro E agora que as coisas Andam melhorando um pouquinho Simplesmente Está tudo bem Eu acho que está tudo bem Pelo menos Que pode ser Que ainda continue Mega assustador Então já que a gente Já está aqui Vamos fazer a Blue Tomar um mega banho Para ela ficar Super cheirosa Mas olha Eu estou começando A me sentir culpado Pessoal Porque foi eu mesmo Que trouxe O Pocoyo Para cá Ai meu Deus do céu Assim não dá Né pessoal Bem Depois que a Blue Já tomou O seu belo banho Vamos aqui Secar ela Para ela ficar Mega seca Que fica super bem Boa Conseguimos E agora pessoal Deu tudo certo E bem Me parece Que a porta Está batendo Vamos ver o que tem Ai meu Deus do céu O Pocoyo Está com aquela cara Assustadora Tá bom Então já que o Pocoyo Está aqui Ainda bem Que ele não viu a Blue Então a gente vai precisar Se esconder Um pouco bem Mas olha pessoal Eu não sei ainda Qual é um lugar Perfeito Para a gente fazer isso Mas antes Vamos vir aqui pessoal Vamos ficar mais perto Aqui Da nossa querida Espelho Para a gente conseguir Escovar os dentes Então vamos pegar Aqui essa escova Vamos colocar aqui Um pouquinho de pasta Vamos deixar aqui em cima E vamos escovar Os dentes da Blue Olha só Boa Blue E você vai conseguir Ficar com os dentes Super brilhantes Agora pronto A gente conseguiu Fazer isso E eu não sei pessoal Se isso foi uma boa ideia Porque a gente preferia E merecia ter um plano Pessoal De fuga Super elaborado Para que a gente Não ficasse preso Aqui Com o Pocoyo Hiper mega malvado E cruel Tá bem Tá bem Tá bem Então não vamos chorar Aqui por coisas bestas Vamos chegar aqui Vamos ver Um lugar que dê Para a gente se esconder Será que dá para a gente Se esconder aqui em cima Não Aqui Aqui também não pessoal A gente precisa Fazer alguma coisa Eu acho pessoal Eu vou mudar um pouquinho Aqui o lugar Da minha câmera E bem pessoal Agora como vocês Podem perceber A Blue Tá ali Bem escondidinha mesmo Pra ver o que vai acontecer Porque olha O Pocoyo Tá forçando Tanto a porta Pessoal Que eu não sei Se ele não vai conseguir Abrir mesmo Ok Abriu aqui a porta E vamos ver No momento O Pocoyo Continua aquela cara Super assustadora E bem Eu não sei O que ele pode fazer De uma hora Pra outra Por aqui Então vamos ver Ele tá aqui Observando a gente Caraca pessoal Por que ele deu Essa cambalhota Desse jeito Meus amigos Por que hein Ai 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 Caraca pessoal Ele tá andando Pro lado da Blue Que simplesmente Ele tá mostrando A carona feia dele Ai 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 Pessoal Agora ele tá Indo embora Meus amigos Que coisa assustadora É essa Que a gente tá vendo E agora pessoal Eu não sei O que pode tá acontecendo Mais pra frente Ai 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 Que coisa assustadora Eu nem sabia Que ele podia fazer Essas coisas Que a gente acabou De ver Por aqui Meus amigos Então tá Muita calma Muita calma Muita calma Que agora a gente Vai ter que fazer Algumas coisas Muito boas Que tal a gente Na cozinha Comer alguma coisa Preparar alguma coisa Pra nossa querida Blue E comer Ou então Até pro Pocoyo Pra evitar Aquele ataque A gente E agora pessoal A gente vai fazer Aqui algumas coisinhas Super legais Na nossa querida Parte da cozinha Mas antes Vamos pegar a Blue Aqui Vamos deixar ela Super feliz E vamos criar Alguma coisa Pra ela comer Né pessoal Porque ela tá Com muita fome Tadinha Vamos selecionar Aqui pessoal Batatas E morangos Pra ver o que a gente Pode fazer Nessa super combinação Não quero laranja Eu quero morango E ovos Na verdade Eu confundi com batatas E olha Criamos aqui Uma mega torta Pode comer Blue Eu permito Olha Boa Depois disso pessoal Provavelmente A Blue Ficou Super feliz Mas bem pessoal Me parece Que depois que eu vim Pra cá Aconteceu Alguma coisa Esquisita Com a gente Onde alterou O horário Do meu celular Colocando horários Errados Tá aqui Três e meia Da tarde Mas na verdade Tem que ser Três horas Da manhã Então vamos fazer Essa troca Aqui A gente vai chegar Aqui Vamos definir Hora Provavelmente Como vocês podem ver Tá super errado Vamos colocar aqui Três e meia Da manhã Que a gente começou O vídeo Às três horas Da manhã Mesmo E pronto Agora a gente Agora a gente Aqui pessoal Volta E bem Como vocês podem perceber Agora tá super certo Aqui mesmo E a Blue Aqui Tá super feliz Lá no cantinho Dela E agora pessoal Vamos guardar ela Aqui Ou será que a gente Deixa aqui pessoal Eu não sei muito bem ainda O que a gente pode fazer Ah Já sei Vou trazer ela Aqui pra perto Boa Agora sim pessoal A gente tá tudo certo E bem Eu acho que eu vou voltar A câmera pro outro lado E bem pessoal Depois disso A nossa querida Blue Tá embaixo Daquela coisa Que puxa a fumaça Das cozinhas E bem Eu não sei O que vai acontecer Por aqui Eu só sei Que eu tô com Um pressentimento Super ruim Sobre isso Ai meu Deus do céu O que aconteceu Por que que o Pocoyo Está pendurado Desse jeito ali Pessoal Ai caraca Por que Meu Deus do céu O Pocoyo segurou E atacou Completamente a Blue Ai meu Deus do céu E agora a Blue Tá toda paralisada Meus amigos Isso sim Tá me deixando Mega assustado E com muito medo Meus amigos Isso aqui Não pode ser verdade De jeito nenhum Nem perceber aqui A nossa querida Amiga Blue Ela tá pessoal Com a cicatriz Na barriga E eu não sei O que foi que aconteceu Pessoal Isso aqui aconteceu Depois que ela Veio aqui Acampar Com a família dela A Bingo Tá lá brincando Com o Jean Lucky E a gente não sabe Aqui o que aconteceu Eu só sei Que isso aqui Tá muito assustador E a gente precisa Descobrir o que Tá acontecendo Né pessoal Por esse motivo Que eu falei Pra Blue Pra gente pegar E voltar lá Pra casa Pra gente conseguir Fazer um mega Raio X Pra descobrir O que aconteceu Ai meus amigos Eu tô morrendo De medo Mas eu vou perguntar Agora pessoal Pro Jean Lucky O que aconteceu Com a Blue Pra ver se ele sabe Né E bem pessoal O Jean Lucky Tá aqui Que a gente vai Fazer aqui O seguinte Então Jean Lucky Eu preciso saber De você O que aconteceu Com a Blue E o porquê Que ela tá Com essa cicatriz Na barriga Mega assustadora Ah pessoal Ele acabou De me contar Que ele foi lá Preparar alguma coisa Pra comer E quando ele voltou A Blue Estava caída No chão Já com aquela cicatriz Meu Deus do céu Pessoal Que coisa Mega assustadora É essa Que eu tô vendo Então Ele não sabe Muito bem Porém ele sabe Mais ou menos O animal Que conseguiu Fazer isso Nossa senhora Pessoal Aconteceu Um glitch Por aqui Pessoal Isso aqui Tá me deixando Muito com medo E mega aterrorizado Não é Porque não era Pra tá acontecendo Isso pessoal Isso aqui Me dá Muito medo De verdade E agora Pessoal Eu vou ter que Perguntar pra Bingo Também Se ela sabe De alguma coisa E olha só Pessoal A Bingo Está bem aqui E a gente Precisa logo Descobrir O que tá acontecendo Com a nossa Querida amiga Blue Não é Ok Bingo Minha querida amiga Me conte O que aconteceu E o que você sabe Ah pessoal Ela já disse Que foi um urso Mega malvado Que atacou A Blue Meu Deus do céu Que coisa Aterrorizante Mas pessoal Será mesmo Que foi um urso Normal Ou um urso Diferente Meu Deus De novo Aconteceu Outro glitch Pessoal Isso aqui Tá me mostrando Que tem alguma coisa Que não quer Que a gente Saiba Sobre isso Então já Que tá acontecendo Isso meus amigos A gente vai ter Que investigar Mais E a primeira coisa Que a gente vai ter Que fazer É voltar Todo mundo Pra casa Pra descobrir Lá com o raio X Que eu já deixei Separado Pra gente ver O que a gente Encontra Né Vamos lá Mas antes pessoal Vamos avisar Pro papai E pra mamãe da Blue Que a gente vai Precisar voltar Então olha É isso que aconteceu A gente descobriu Que foi um urso Radioativo Que atacou a Blue Que a gente vai Precisar fazer Alguns exames Porque hoje Eu O Leon Médico Vou conseguir Te ajudar Perfeitamente Beleza Blue Pode ficar Tranquila Que a gente vai Conseguir fazer Isso A não ser Que você não Queira Ai meu Deus De novo Glitch Ai pessoal Dessa forma Tá ficando Aqui Mega complicado Mas ok Muita calma Nessa hora Vamos voltar lá Pra gente levar Todo mundo Pra casa Lá no quarto De brincar Que é onde vai Ter o lugar Pra gente conseguir Fazer tudo isso Né pessoal E bem pessoal Olha só A gente acabou De chegar aqui E tá vendo Esse tablet Exatamente Eu baixei Um mega aplicativo Que me falou Que vai me ajudar A fazer o raio X Pra gente descobrir De uma vez Por todas O que aconteceu Com a nossa Querida Amiga Blue Não é pessoal Então tá beleza Vamos ver se a gente Vai conseguir fazer isso Eu espero que sim Então agora Vamos selecionar Isso aqui Agora né meus amigos E pronto pessoal Conseguimos agora E como vocês estão Percebendo Estamos fazendo aqui O mega raio X Da nossa amiga Blue Olha só A gente tá conseguindo Bastante bem Fazer isso E olha pessoal A gente vai conseguir Mesmo Certo E como vocês podem Perceber Pessoal Me parece Que ela Foi realmente Atacada Por um urso Mega radioativo Pessoal Isso aqui Não é Nem um pouco Legal meus amigos Nem um pouquinho Legal mesmo Isso aqui Já me deixa Morrendo de medo Pessoal E eu vou precisar Avisar né O que aconteceu Pro Gialuke Pra ele ficar Mais tranquilo Vamos lá ver O que tá acontecendo Pra ver se ele Sabe mais informações Sobre isso E olha só Pessoal Acabamos de chegar Aqui No nosso querido Lugar Onde o Gialuke Mora Pessoal A gente vai precisar Descobrir O que anda Acontecendo Por aqui Caraca Pessoal Eu não sabia Que ia ter um urso Radioativo Perto Onde o Gialuke Mora E esse lugar Aqui Não é seguro Por mim Eu já tinha Indo embora Né pessoal Mesmo eu sendo Leão E eu sendo Forte Mas não é Muito legal Tá aqui Não Ué Pessoal Onde será Que o tal Do Gialuke Foi parar Eu não sei Onde ele tá Gialuke Cadê você Gialuke Olha pessoal Não tá em lugar Nenhum Meus amigos Ai Será que ele não Tá aqui No trailer Boa O Gialuke Tá aqui Né Então Gialuke Sai pra fora Vamos conversar Simplesmente Bem do que anda Acontecendo Por aqui Cara Então Deixa eu te explicar Sabe a Blue Ela foi atacada Mesmo por um urso Radioativo E mega assustador É Você não ouviu Errado Deu pra ver Nitidamente No raio X Que basicamente Depois que ele arranhou A Blue Tá meio infectada Por radiação Isso aqui vai ser Bem perigoso Pra gente Pessoal Porque ó Esse urso Tem que ser capturado O mais rápido possível Ai pessoal E olha Ele disse que tem um antídoto Lá dentro Do nosso querido trailer Vamos ver se a gente acha Ai meu Deus Não acredito pessoal Da onde que a Blue surgiu Meus amigos do céu Isso aqui tá muito esquisito De verdade pessoal Porque que do nada A Blue não tava aqui E do nada Ela foi pra outro lugar Ai pessoal Isso aqui tá mega esquisito E eu não tô gostando disso De jeito nenhum Isso aqui Tá muito assustador De verdade Quem foi que chamou A Blue aqui Como foi que ela descobriu Pessoal Ai 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 Pessoal Que coisa esquisita Hã Pessoal Por que ela fechou A porta do nada O que tá acontecendo aqui Vamos abrir aqui Pra ver o que a gente encontra Nossa pessoal A Blue foi embora Meu Deus do céu Que coisa é essa Que tá acontecendo Meus amigos Aonde será que tá a Blue agora Ai 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 pessoal Assim tá me deixando Com muito medo Pessoal Muito medo Muito medo mesmo E a gente vai precisar Pessoal Descobrir O que tá acontecendo E aonde a Blue foi parar Ai meu Deus do céu Será que ela foi Tentativa de voltar pra casa Será que ela tá lá perto Do bote Vamos ver E olha só pessoal Eu acabei acertando De verdade A Blue tá aqui Mesmo perto do bote Provavelmente ela vai tentar Voltar pra casa E o Jean-Luc Vai ter que ir lá também Né pessoal Meu Deus do céu O que será que vai acontecer Por aqui Meus amigos Eu tô morrendo De medo De verdade Pessoal Isso aqui tá me deixando Bem aterrorizado Mas vamos lá né Vamos descobrir O que tá acontecendo Caraca pessoal A Blue E simplesmente sumiu Do nada Ai depois que apareceu Esse glitch Mega assustador Pessoal Ai tá bom Calma Muita calma Nessa hora Que a gente vai precisar Bastante disso ainda E agora vamos lá A gente vai precisar Logo voltar lá pra casa Pra ver o que tá acontecendo Pessoal E o lugar que eu acho Perfeito e maravilhoso É aqui na cozinha Porque aqui na cozinha Pessoal A gente vai conseguir Ter uma noção maior De todas as coisas Não é Vamos ver meus amigos O que será Que vai acontecer Com o nosso querido Amigo John Lucky Pessoal Mas sabe o pior O John Lucky Não apareceu aqui Então eu acho Pessoal Que a gente vai ter Que voltar lá De novo Lá No acampamento Pra ver o que a gente Encontra Ai meu Deus do céu Isso aqui tá me deixando Com muito medo Pessoal E bem meus amigos O John Lucky Tá aqui de novo Mas eu ainda não sei O que pode tá acontecendo Por aqui Meus amigos Ai meu Deus do céu Isso aqui tá mega Aterrorizante De verdade Pessoal Ai meu Deus Que coisa feia Essa que apareceu Na minha frente Pessoal Isso aqui Tá muito Aterrorizante Me parece Que a Blue Virou uma espécie De fantasma Barra monstro Ai meu Deus Pessoal A gente vai ter que voltar Lá pra cozinha Agora Porque provavelmente O John Lucky Vai ter alguma informação Interessante Não é Que ele não quer Me contar aqui Ai caraca Tá bom Vamos lá Ai pessoal Vocês viram A cara que a Blue Ficou Ela ficou Do tamanho Da tela inteira Ela tá muito Assustadora De verdade Vamos ver aqui Na cozinha E bem pessoal Olha aqui Como vocês podem perceber A gente já tá Dentro da casa Da Blue E olha Começou a aparecer Vários insetos Mega terrorizantes E feios Ai pessoal O John Lucky Vai me contar Que basicamente Esse urso Transforma as pessoas Em fantasmas Ai meu Deus Isso aqui não é legal Pessoal Não é legal Nem um pouco E não tem como A gente ainda Descobrir a cura Pra isso Ai pessoal O que será que vai acontecer Com o John Lucky Agora pessoal Isso aqui Não vai ser Nem um pouco bom E eu tô morrendo De medo Por aqui pessoal Ai o que será Que a gente vai ter que fazer Será que vai acontecer Uma coisa diferente Daqui um tempo Ai pessoal Eu não sei Eu não quero Que passe Tanto tempo Assim não Porque olha Eu tô com muito medo Pessoal Muito medo De verdade Olha pessoal Caraca Isso aqui não é legal Nem um pouquinho Mas eu vou esperar Aqui pra ver sim Caraca pessoal Que coisa foi essa Que aconteceu Não acredito Pessoal O John Lucky Foi basicamente Depois de 10 minutos Levado Pelo fantasma Muito parecido Com as cores Da Blue Pessoal Ai meu Deus do céu Pessoal E você viu o buraco Que ficou aqui no chão Caraca pessoal A gente precisa Logo descobrir Quem foi Que fez isso Pessoal Então Eu acho que a única coisa É a gente ir buscar Mais coisas Aqui ao lado Né pessoal E o que será Que aconteceu Ai pessoal Isso aqui Tá muito Aterrorizante E eu não tô gostando De jeito nenhum Disso Pessoal E eu já sei Que eu acho Quem foi Que fez isso Vocês já sabem Muito bem Quem é Pessoal Vocês já sabem E olha só Pessoal Quem foi A responsável De ter feito isso Isso mesmo A Blue Pessoal E a Blue De volta No nosso Querido Jogo da Blue E bem pessoal Vamos ver aqui Uma coisa Mega importante Como vocês podem Perceber aqui Pessoal Já são 3 horas Da manhã Exatamente Pessoal Então A gente vai fazer O seguinte Esse jogo Aqui Pessoal A gente vai ter Que ir lá No lugar De brincar Porque é Exatamente Nesse lugar Onde a gente vai Fazer Todas Essas Brincadeiras Desse jogo Mega assustador Pessoal E eu espero Que não aconteça Nada esquisito Com ninguém Dessa casa Futuramente Certo Então ok Vamos fazer Isso aqui Vamos entrar Aqui no quarto De brincar Vamos colocar Todo mundo Por aqui Pra gente ver Se vai estar Funcionando Ou não Então as pessoas Que vão brincar Pessoal Vai ser A Blue A mãe Da Blue Aqui Vamos colocar Também a Bingo E o pai Da Blue Aqui atrás E pessoal A brincadeira Consiste Nesse brinquedo Aqui Onde a gente Vai alimentar Ela E como vocês Podem perceber Ela ficou Bem maluca Olha só O jeito Que essa Coruja Ficou Pessoal Então Após Após A gente Vai ter Que fazer Isso Diversas Vezes Pra essa Coruja Ficar Maluquinha Igual Ela ficou Antes Né pessoal Dá pra Perceber Mas bem Pessoal Eu espero Que essa Coruja Seja Bonzinha E não Seja Nada Malvada Igual É um personagem Super Assustador Do Chucky E os seus Brinquedos Malvados Não é Então tá Pessoal A brincadeira Aqui Consiste A gente Ficar Jogando Um montão Aqui Dessas Coisinhas E tudo Mais Pra ela Ficar Desse Jeito Toda Biruta Entendeu Mas cada Pessoal Vai ter Que fazer Isso Pra A gente Ver A reação Dela Olha Só Pessoal Será Quanto Mais A gente Deixar Na mão Dos Familiares Da Blue Vai Acontecer Coisa Pior Com Cada Um Ai Pessoal Eu não Queria Que acontecesse Isso Ai Pessoal Isso Aqui Ia ser Muito Ruim De verdade Meus Amigos Ok Aqui Já foi Quase Todo Mundo E ela Tá Tipo A coruja Tá doida Pessoal Tá doida A gente Vai fazer Aqui De novo E vamos Ver Ao decorrer Do tempo O que Vai Acontecer Com Esses Personagens Agora Pessoal Pós Isso Vamos Colocar Aqui Também Eita Eita Pessoal Nem Por essa Eu tava Esperando E olha Eu achei Bem fofinha Essa coruja Porém Me dá Com muito Medo Mesmo Pessoal As coisas Aqui Andam Bem Complicadas De verdade Pessoal Vamos ver Aqui se a gente Vai conseguir Fazer Alguma Coisa Eu espero Que sim Agora Pessoal Eu acho Que é Bom A gente Deixar Todo Mundo Ficar Tranquilo Agora Pra ver O teste Será Que esse Jogo Mega Esquisito Vai Dar Bom Ai Pessoal Foi divertido Ver Ela toda Pirada Foi bem Legal Bem brincadeiras Que a Blue Adoraria Fazer Mas pessoal Eu li Que tem Brinquedos Desse Que vem Muito Assustador E eu Não gosto Então tá Vamos ver Aqui O que todo Mundo Vai estar Fazendo Por exemplo A mãe da Blue Vai estar Aqui no banheiro E olha só Pessoal A gente Já tá Aqui no banheiro E como vocês Podem perceber A mãe da Blue Está aqui Toda feliz Porque ela vai Ficar 100% Limpa Ela não pode Brincar aqui Na banheira Da Blue E da Bingo Então ela vai ter Que tomar banho Igual uma pessoa adulta Que é aqui no banheiro Certo Depois ela vai Escovar os dentes Pra depois Ela tirar uma Ótima soneca Né pessoal Eu espero Que fique assim Até o final do vídeo Que não aconteça Nada de errado Né meus amigos Se isso acontecer Vai ser muito assustador Mas agora pessoal Depois que a gente Fez isso Vamos pegar aqui Uma toalha Pra gente Secar aqui A mãe da Blue Já que ela está Totalmente Aqui encharcada De água E agora pessoal Ela vai vir aqui Na verdade Ela não precisa Do banquinho Ela consegue Ficar no banquinho Ou não Na verdade não Pessoal Então ela vai Ficar aqui mesmo Pra ela conseguir Escovar Os seus belos dentes Não é E agora pessoal Será mesmo Que ela vai conseguir Eu espero Que ela consiga Então Vamos colocar aqui Uma pasta de dente E vamos ver O que acontece Ai meu Deus do céu Pessoal Não estou acreditando Que aconteceu um glitch E olha só Aonde foi parar Essa escova Meus amigos Isso sim É bem complicado E vamos ver O que vai acontecer Por aqui Ai pessoal Sumiu Evaporou Será que isso aconteceu Com todo mundo Que brincou Com aquele pássaro Mega assustador Ai pessoal Tá bom Muita calma Nessa hora Que só foi isso Ela pode ter ido embora Pode ter ido dormir E só a gente Que não sabe Não é Ai mas tá bom Agora eu vou pegar aqui Pessoal Vamos sair E vamos ir pra outro lugar Eu acho pessoal Que o papai da Blue Vai querer bastante aqui Brincar no quintal Terminar alguma construção E olha só pessoal Eu realmente acertei Ele tá bem aqui E ele tá fazendo aqui Algumas limpezas Que estão precisando Bastante nesse lugar Olha só né Vamos ver O que a gente vai precisar Fazer aqui ainda Certo Mas eu acho pessoal Que no momento Isso aqui Já não é mais necessário Vamos ver aqui O que a gente vai conseguir fazer Boa Acabei de encontrar a pá Com essa pá Que a gente vai conseguir Fazer várias limpezas Aqui ao redor Tudo bem Ficou muito bom Vamos ver aqui Até agora nada Ah pessoal Dessa forma aqui A gente já fez Todas as limpezas A única coisa Que faltou pessoal Foi aqui A gente terminar De fazer esse forno De pizza Muito bom Então agora Após isso A gente conseguiu Beleza E aqui também Já era Agora sim pessoal A gente conseguiu Fazer tudo isso Não é Agora sim Ele vai poder comer Aqui uma pizza Muito saborosa Mesmo De verdade E pessoal Será mesmo Que depois Que ele conseguiu Concluir a sua tarefa Vai acontecer A mesma coisa Que aconteceu Com a mãe da Blue Ai pessoal Assim Eu fico com medo Já não quero mais ficar aqui E eu espero que não Fique tudo tranquilo Caraca pessoal Eu não estou acreditando Vocês viram novamente O glitch Como vocês podem perceber A gente acabou De perder Para onde foi Para qual lugar foi O nosso querido amigo Pai da Blue E da Bingo Ai pessoal Agora Só temos aqui Duas pessoas Que brincou Com um pássaro Malvado e macabro Às 3 horas da manhã Vou mostrar aqui de novo Para vocês pessoal A gente está aqui Às 3 e 7 da manhã Da segunda-feira Meus amigos Isso aqui está muito assustador Mas a gente vai precisar Continuar Ai pessoal O que a gente vai fazer agora Eu acho bom Meus amigos A gente pegar E voltar lá Para o quarto de brincar Depois que a gente Fechar o jogo Para ver o que está acontecendo Né pessoal E eu espero Que as coisas Fiquem bem tranquilas E eu não quero Que a Blue Fique maluca Ou seja atacada Então pessoal Por esse motivo Vou fechar aqui tudo Vou limpar Todas as coisas E agora vamos abrir aqui Novamente Não é Vamos abrir aqui O nosso querido jogo Vamos ver aqui O que a gente vai conseguir Olha só pessoal Vai abre aqui Beleza Abriu E agora pessoal Vamos ver Vamos lá No quarto de brincar Para ver o que a gente encontra É pessoal Dessa vez aqui Eu estou morrendo De medo mesmo E bem pessoal Como vocês podem perceber Eu acho que até agora Ninguém chegou E só está aqui Ali em cima Do nada A nossa querida coruja Que eu mesmo Vou alimentar ela Não é Ok Olha ela já ficou Maluca de novo E pessoal A gente precisa descobrir Para onde Que a Blue foi Ela pode estar aqui A qualquer momento Vamos lá ver Para ver se a gente Encontra ela Ah boa A Blue estava aqui Né pessoal Certo Agora ela vai querer Ajuda aqui Vamos continuar brincando Já que é um dos brinquedos Preferidos Da Blue E como vocês podem perceber Ela gosta bastante De brincar com isso Né pessoal E bem A Blue pessoal Falou uma coisa Para mim Que é verdade Será mesmo Que essas pipocas Dessa coruja Aqui São boas Ai pessoal Ai eu já não sei Pode ser que sim Pode ser que não A gente nunca vai saber Se a gente não testar Então pessoal A gente vai fazer Exatamente isso Vamos ver Se a gente vai conseguir Descobrir Se é bom Se é saboroso Ou se não é Né pessoal Então agora Eu vou pegar aqui O nosso querido Negocinho E vamos começar Pessoal A basicamente Fazer isso Que vocês viram Ai no vídeo A gente vai pessoal Tipo jogar Aqui É bastante Coisinha Aqui na cabeça Da Blue Para ver se a Blue Vai ficar um pouco Mais alegre Não é E eu espero pessoal Que ela realmente Fique bem mais alegre Vamos ver né Eu espero que isso Aconteça pessoal E bem vocês viram aí Que a coruja Ficou mega louca Então é isso Que vai acontecer pessoal Mas até agora Tá de boa Não tá acontecendo nada Eu espero que continue Desse jeito né pessoal Ai meu Deus do céu Pessoal Que coisa mais assustadora É essa que eu tô vendo Pessoal Meu Deus Parece pessoal Que a coruja Isso mesmo A coruja Que a gente acabou De ver toda feliz Atacou a Blue E pessoal Isso aqui Só pode ser mentira E olha só meus amigos Como foi que ficou E olha ali em cima Pessoal Vocês viram A coruja chegando Caraca pessoal Assim vai me deixar Com muito medo E agora pessoal Acabou de chegar A Bingo também Certo pessoal Certo Agora eu vou pegar aqui A nossa querida caixa né E olha a cara dela Pessoal lá atrás Toda assombrosa Olhando pra gente O que será Que ela vai fazer Com a Bingo Caraca pessoal Ela atacou a Bingo também Meu Deus pessoal Que coisa mega assustadora É essa que eu tô vendo Pessoal Ai caraca pessoal E olha Esse aqui foi o vídeo Eu espero que vocês Meus amigos A Blue Acabou de vomitar aqui E ela vomitou tudo Pessoal Meu Deus do céu Tadinha da Blue Meus amigos Nos olhos vermelhos Pessoal O que será Que vai acontecer Ai meu Deus do céu Pessoal Vocês não vão acreditar O que eu acabei De descobrir As 3 horas da manhã Na Blue Simplesmente pessoal Nada mais Nada menos Que ela ficou doente E ela não tá pouco doente não Pessoal Ela tá bastante Mas vamos ver pessoal Se a gente consegue Fazer ela melhorar Aqui hoje Então já sabe pessoal Deixa muito like Aqui embaixo Não se esqueça De se inscrever Além de ativar o sininho Porque aqui a gente Posta vídeo Todos os dias E eles são bem legais Vamos lá E bem meus amigos Vamos entrar aqui Pela primeira vez Depois de um tempo No jogo da Blue E vamos ver aqui O que aconteceu com ela Mas primeiro pessoal Tava esperando E pensando em uma coisa Qual é a melhor coisa Pra fazer a Blue Melhorar Levar ela pra um lugar Muito bom E saudável Por exemplo Um parque Ou será que isso aqui Não é uma boa ideia Ah Eu não sei Mas vamos ver aqui Meus amigos Vamos ver o que vai acontecer Eu espero que a Blue Que está um pouco doentinha Fique perfeita Então tá aqui pessoal A gente precisa Tomar um pouco De cuidado Primeira coisa De tudo A gente não pode Deixar a Blue Ficar pior Por exemplo Entrar na água Ficar fazendo coisas Que vai deixar Ela mais doente Não é Então Vamos ver aqui Olha Eu não sei muito bem O que a gente pode Tá fazendo Mas eu só sei Que eu vou tomar Muito cuidado Com a Blue Ah E outra coisa também Ela vai ter que comer Coisas saudáveis Por exemplo Ela acabou de comer aqui Uma melancia Isso sim Que é coisa saudável Pessoal Então já que ela tá aqui Ela pode ficar Super bem tranquila Sentadinha aqui né pessoal Pra ela tomar Um pouquinho De vento Pra ficar um pouco melhor Aqui em contato Com a natureza Mas a gente não sabe Pessoal O que será que causou A doença da Blue Será que foi o monstro Que mordeu ela Será que foi um bicho Algum animal Ou será que foi Um monstro vampiro Que atacou ela Ai eu não sei A gente não sabe Ainda muito bem pessoal Mas Vamos ver aqui Ok olha Ela quer chegar Mais perto aqui Do lugar Onde tem Pessoas pescando Ai meu Deus do céu Pessoal O que será que a Blue Maluca Tá querendo fazer Olha A sorte da Blue Pessoal É que ela Tá super tranquilinha Ai caraca pessoal A Blue Quis ficar aqui Perto do caiaque Mas eu acho Pessoal Que a Blue Acabou caindo na água Ai meu Deus A gente tem que tirar ela daqui logo A gente tem que tirar ela daqui logo Tira Boa Acabei de tirar ela daqui E agora pessoal O que será que a gente pode fazer Olha Já que ela pessoal Já tomou Banho basicamente Na água suja Lá do rio Que esse rio Deve tá meio poluído Eu vou levar aqui a Blue Simplesmente Pra ela poder logo Se preparar Pra tirar uma ótima soneca Depois que ela comer Não é Então vamos fazer o seguinte Vamos preparar aqui As escovas de dente Da Blue Vamos pegar aqui a rosa Vamos colocar aqui Um pouquinho de pasta De dente Boa E agora Vamos escovar aqui Os dentinhos dela Vai Pode escovar direito Mas lembrando Tem que tirar rápido pessoal Senão ela pode correr o risco De ficar aqui Com basicamente Com a garganta Inflamada Né Se ela já não tiver Agora pessoal Vamos dar aqui O primeiro banho nela Que vai ser aqui Simplesmente Na área Aonde ela vai tomar Um banho de banheira Beleza Então vamos deixar aqui Ela tomando um belo Banho de banheira Ah Eu acho que ela não gostou Muito não pessoal Deixa eu ligar aqui Jogar um pouquinho De espuma E vamos ver O que vai acontecer Por aqui Olha Pelo jeito pessoal A Blue Anda muito mais feliz Do que eu já havia Imaginado E bem Ela está totalmente Aqui molhada Mas eu acho Que a gente vai precisar Secar ela Pessoal Agora a gente vai Deixar ela tomar aqui O banho final No chuveiro E eu espero pessoal Que ela termine De tomar esse banho rápido Porque assim Não vai ser nada legal Se ela ficar muito tempo No chuveiro Ou então ela ficar toda Molhada desse jeito Não é Ai meu Deus do céu Pessoal Se a Blue Ficar desse jeito aqui Ferrou Porque ela vai ficar Cada vez mais doente Meus amigos Cada vez mais Então ok Vamos ver o que pode Estar acontecendo Caraca pessoal O que aconteceu Meu jogo Simplesmente Deu um glitch Bizarro Ai meu Deus Eu vou ter que fechar E abrir de novo Pessoal Vamos fechar ele aqui E olha aqui pessoal Três e oito da manhã O que será que isso Deve significar Eu não faço a mínima ideia Vamos ver aqui O que aconteceu com ela Mas eu acho pessoal Que ela já deve estar Lá no negócio da cozinha Esperando alguma coisa Para ela poder comer Vamos ver o que a gente encontra E bem pessoal Olha só A Blue já está aqui Simplesmente na cozinha Super bem mesmo E vamos ver o que a gente Vai poder fazer aqui Meus amigos Olha eu vou deixar pessoal A Blue sentadinha aqui Meio que fora Esse tabuleiro aqui E vamos deixar a comida Perfeitamente Aonde ela está Meus amigos Agora pessoal A gente vai ver Se ela vai querer Comer ou não Espera aí pessoal O que está acontecendo Por que Por qual motivo Que eu não faço A mínima ideia A Blue pessoal Está com essa cara De enjoo Será pessoal Que ela não está Querendo comer E ficou muito Mais doente Caraca pessoal Eu não estava imaginando Que ia acontecer Isso não Beleza Eu acho que ela Ficou mais enjoada Agora Pessoal Isso aqui não é legal Pessoal Eu acho que agora A Blue Meus amigos A Blue acabou De vomitar aqui E ela vomitou Tudo pessoal Meu Deus do céu Tadinha da Blue Meus amigos Por que será Será que ela está Infectada Por um vírus Zumbi Que a gente não sabe Meu Deus Eu não faço A mínima ideia Pessoal Mas a gente Vai ter que investigar Provavelmente O que aconteceu Eu acho pessoal Que agora Depois disso A Blue Vai precisar Descansar um pouco Não é Então vamos levar A Blue Diretamente Para o quarto dela Para ela tirar Uma boa sonequinha E poder dormir melhor E bem pessoal A gente já está Aqui de volta No nosso querido jogo E lembrando pessoal Eu tive que voltar Aqui na sala Para mostrar A situação E como é que está A nossa querida Blue Para a família dela Né pessoal Para o papai Para a mamãe Para a Bingo Então olha Pessoal Vocês estão vendo né Como a Blue Está toda doentinha Pessoal Isso aqui vai dar Um problemão Tão grande Mas tão grande Que eu não sei O que pode estar acontecendo Agora pessoal Depois disso A gente vai precisar Agora Levar ela lá Para o quarto Para ela poder descansar Porque olha Não é possível Que a Blue Tenha virado um zumbi Malvado Sabe Se isso acontecer Vai ficar difícil Aqui para a gente Para a gente controlar Uma infecção Porque pessoal Simplesmente Ela vomitou tudo Na mesa Então vamos ver Aqui o que vai acontecer E olha Ai eu não gosto Eu já estou Eu já estou aqui Me tremendo De medo Pessoal Então vamos ver Aqui o que a gente Vai conseguir Agora pessoal Depois disso A gente pode sair Beleza E agora pessoal Vamos levar aqui A Blue Diretamente para o quarto E ver o que a família Dela vai fazer Não é E olha só pessoal Caraca Finalmente aqui A Blue Está 100% Deitada Se recuperando Do que aconteceu Pessoal E eu estava Conversando pessoal Com a família Da Blue E da Bingo Perguntando para eles Se eles sabem De alguma coisa E olha Eles me disseram pessoal Que isso pode ser Um novo vírus Que está atacando As pessoas da cidade Por isso pessoal Que eles estão Meio distantes E não tão perto Da nossa querida amiga E bem pessoal Esse vírus aqui Consiste Em qualquer momento A Blue E ficar Simplesmente Cinza Isso mesmo Ela pode ficar Cinza Do nada A gente não sabe O que vai acontecer Por aqui Então pessoal Vamos ficar Prestando Muita atenção Aqui No que anda Acontecendo E Caraca pessoal Ela realmente Ficou cinza Do nada Significa pessoal Que ela já está No próximo estágio Pessoal Do nada Agora Ela vai levantar E vai poder Ficar sentada Como se nada Tivesse acontecido E eu não sei Se isso é bom Eu estou com medo Eu quero ir embora Porque olha Isso aqui está Me cheirando A coisa Aterrorizante De zumbi E eu não quero Mais ficar aqui Pessoal Eu quero simplesmente Sair correndo O mais rápido Possível Desse lugar Que olha As coisas Não andam Nem um pouco Boas Então agora Pessoal Eu acho que A melhor coisa Que a gente faz É ir para outro lugar E eu quero Conversar Sozinho Com a família Da Blue E da Bingo Vamos lá Então pessoal Olha Eu acho que Um bom lugar Para não dar nada Para a gente conversar Vai ser simplesmente Aqui pessoal Lá no quarto De brincar Então a gente vai Conversar com eles Para ver o que anda Acontecendo aqui Com a Blue Porque olha Eu já estou aqui Morrendo de medo Então Vou colocar aqui Todos eles E olha Aqui não Isso aqui é a Blue E a Blue nem está De jeito mais Então Olha aqui pessoal Eu acho Que a Blue Está com muitos Problemas A gente vai precisar Pessoal Tomar muito cuidado Com as coisas Que andam acontecendo Por aqui Não é Olha Eu já estou Me morrendo de medo Aqui E eu não estou Afim mais de continuar Caraca pessoal O que aconteceu Aqui do lado Do nada A Blue Acabou de aparecer Aqui pessoal E do mesmo jeito Que a gente viu lá Ela está toda cinza Toda preta Muito esquisito Pessoal E lembrando pessoal Ainda tem A chance Dela se transformar Aqui em outra forma E eu estou Morrendo de medo Pessoal Por esse motivo Porque eu ainda Não sei muito bem O que é que ela pode Estar se transformando Né pessoal Ela pode estar virando Um vampiro Um zumbi Ou coisa pior Do tipo Né pessoal Então vamos ver aqui O que anda acontecendo Pessoal O que será que está acontecendo A Blue Começou a se mexer Ela está se mexendo Pessoal Ela está se mexendo E olha só O que que é isso Pessoal O que que está acontecendo Aqui Caraca pessoal Ela voltou E ficou De um jeito Com os olhos Vermelhos Pessoal O que será Que vai acontecer Ai meu Deus do céu Pessoal Ela me atacou Caraca pessoal Agora Eu vou sair daqui Correndo Eu acabei de sair Daqui correndo Porque Eu fiquei com muito medo Pessoal Que coisa mais Aterrorizante Foi essa Pessoal E meus amigos A gente vai ter que investigar O que aconteceu Com a Blue Nos próximos vídeos Porque olha Está muito triste E aterrorizante Não é Pessoal Esse daqui foi o vídeo Se vocês gostaram Já sabe Deixa muito like Aqui embaixo Não se esqueça De se inscrever E de ativar o sininho Porque aqui a gente posta vídeos Todos os dias Todas as aventuras Aterrorizantes De personagens Não é E pessoal Esse daqui Foi o vídeo Um abração Do seu amigão Leon